Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Crianças, que bom ver que vocês estão tão animados, porque hoje nós temos prova! Prova! Ai, meu Deus! Eba, baba! Isso mesmo, crianças! Hoje é dia de provas! E nós vamos começar por inglês! Ai, inglês que eu não sei nada! Eu adoro inglês! Muito bem, João Pedro, adoro inglês! Mas quem vai responder essa perguntinha é a Maria Clara! Maria Clara, que fruta é essa? Eu, professora! Essa fruta é um morango, mas inglês eu não sei! Eu sei, professora! Ai, ai, Maria Clara! Então responde, João Pedro! Muito bem! Isso mesmo, João Pedro! Parabéns! Morango, em inglês, é strawberry! Aprendeu, Maria Clara? Sim, professora! Sim, professora! Aprendi! Muito obrigada, João Pedro! De nada, Maria Clara! Bom, agora nós vamos pra prova de matemática! Eu adoro matemática! Eu adoro matemática! Acabei! A professora, João Pedro adora matemática! Agora você pergunta pra ele! Muito engraçadinha, né, Maria Clara? Eu vou perguntar pro João Pedro, não! Eu vou perguntar pra você! Quanto é dois mais quatro? Dois mais quatro? Ai, a professora encucou comigo! Um, dois... Vinte e quatro, professora! Uh, uh, errou! Uh, uh, errou mesmo, né, Maria Clara? Dois mais quatro nunca foi vinte e quatro! João Pedro, você pode responder pra mim? É claro, professora! Muito bem, João Pedro! Você é muito inteligente! A professora está muito orgulhosa de você! Tá vendo, né, Maria Clara? O João Pedro é um bom aluno! Ele estuda direitinho! Entendi, professora! Agora, crianças, nós vamos pra prova de... Ciências! Ciências! Crianças, nós temos quatro estações do ano! Eu quero saber o nome da estação que faz muito frio! Quem vai responder? A Maria Clara foi no banheiro! O João Pedro que vai responder! Tá bom, Maria Clara! Quem vai responder é você! Ah, professora! Eu de novo? Sim, senhorita! Você! É muito fácil, Maricela! Isso não é justo! É justo sim, e eu vou te ajudar! É muito fácil, como o João Pedro disse! A primavera é a estação das flores! No verão, faz calor! O outono é a estação dos frutos! Então só sobrou o... Congelador! Congelador, Maria Clara! Como assim? Sim, professora! No congelador, faz frio! Ai, meu Deus! Vai, João Pedro! Responde você! Obrigado, professora! Parabéns, João Pedro! É isso mesmo! As estações do ano são... Primavera, verão, outono e inverno! Agora vamos pra conhecimentos gerais! Será que sabe mais? Conhecimentos gerais? Ainda tem mais essa? Bem sim, e hoje é sobre dança! Dança é arte, é cultura! Quem sabe dançar? Eu sei dançar, professora! Eu adoro! Eu danço a minha inteira! Muito bem, Maria Clara! Então vem aqui na frente e mostre o que você sabe dançar! Eba! Nessa eu vou me sair super bem! Um, dois, três e... E aí, professora! Gostou da minha dancinha? Uau, Maria Clara! Você dança super bem! Parabéns! Ó, intervalo! Vejo vocês agora, minhas crianças! João Pedro, você pode me ensinar as matérias? Eu ensino uma licosa! Muito obrigada, João Pedro! Você me ensina a dançar? Ensino sim! Top 15! Uuuu! Ai, muito obrigada, João Pedro! Eu aprendi! Agora vem comigo que eu vou te ensinar a dançar! Assim, ó! Primeiro assim, ó! Agora assim! Agora assim, ó! Oi, crianças! Vamos retomar nossa aula? Professora, eu estudei muito na hora do recreio! Será que você pode me fazer uma pergunta, por favorzinho? Hum, tá bom! Eu posso sim! Ah! Uma pergunta de inglês! Maria Clara, que fruta é essa? É pineapple! Muito fácil! Muito bem, Maria Clara! É realmente isso! Você acertou! Parabéns! Professora, eu aprendi a dançar! Ai, eu quero muito ver você dançar! E Maria Clara, eu quero dançar comigo! Vamos lá! Nós dois! Um, dois, três e... Ai, crianças! Eu estou muito orgulhosa de vocês! Vocês estão de parabéns! A Maria Clara aprendeu as matérias e João Pedro aprendeu a dançar! Tá muito bem! Obrigada, professora! Galerinha, hoje aprendemos que devemos sempre estudar pra ficar inteligente e ajudar as coleguinhas! Beijo, beijo! Tchau, tchau!